Cantares de Salomão Capítulo 8 O amor inalterável do esposo para com a esposa Quem é esta que vem subindo do deserto, de braço dado com o seu querido? Grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo O amor é tão poderoso como a morte E a paixão é tão forte como a sepultura O amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor E nenhum rio pode afogá-lo Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas Receberia somente o desprezo Nós temos uma irmãzinha que ainda tem seios pequenos O que faremos por nossa irmãzinha quando um rapaz quiser namorá-la? Se ela for uma muralha, nós a defenderemos com uma torre de prata Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com sarrafos de cedro Eu sou uma muralha e os meus seios são as suas torres Por isso, o meu amado está certo de que estou bem protegida e segura Salomão tinha uma plantação de uvas Num lugar chamado Baal Amon Ele escolheu lavradores para cuidarem dela Cada um tinha de lhe pagar mil barras de prata Eu também tenho uma plantação de uvas e faço dela o que quero Salomão, venha receber as suas mil barras Lavradores, venham receber duzentas barras pelo seu trabalho Minha querida, os meus companheiros estão querendo ouvi-la Eu também quero ouvir a sua voz no jardim Venha depressa, meu amado, correndo como uma gazela Como um filhote de corso que salta sobre os montes perfumosos Minha querida, os meus companheiros estão querendo ouvi-la